Pessoal, a todos aí que vem ajudando a gente nessa campanha aí que a gente não imaginava uma proporção tão grande e essa contribuição tão grande da família do Team Hope, esse é o Davi, que vocês estão contribuindo, muita gente nem conhece ele né filho, dá um joinha aí pra galera, Davi, mostra pro pessoal aqui, hein Davi, mostra pro pessoal como que laça a cabeça do boi como que laça a cabeça, agora o pé, é, e enrola no pizza mesmo, e o que ele mais gosta, a maior contribuição nossa vem do lado do pessoal do Team Hope, da família Team Hope, e o que ele gosta de assistir é isso aqui, ó isso é o que, que ele assiste todo dia em casa, ele não quer saber desenho, ele só quer saber disso Olha lá, Davi O que que aconteceu? Hã? Se lascou, por quê? Só porque errou? É nada E você, o que que você é, Davi? Você é corintiano? Ah, você é laçador, então? Tá bom Muito obrigado, pessoal Deus abençoe todos vocês Ai, ai Ai